Buenas, meu povo! Tranquilo e tinindo? Como estão? Eu sou a cantora gaúcha, missioneira Anaí Guedes, cantora do grupo musical Jorge Guedes e Família. E eu estou por aqui para dar sequência ao nosso bate-papo informal sobre a história da música missioneira. Mas antes de iniciar o vídeo, eu vou te pedir para deixar aqui nos comentários o nome da tua cidade. Quem sabe no próximo vídeo eu não te mando um abraço bem missioneiro? Então comenta aqui. Bom, eu inicio esse vídeo contando um pouco da trajetória do grande maestro da acordeona Reinaldo Malaquias. O Reinaldo nasceu no ano de 1951 e é filho do tronco missioneiro Reduzino Malaquias. O Reinaldo ele traz no sangue a herança musiqueira. Na adolescência ele também foi jockey, sendo que o cavalo e as carreiras foram as grandes paixões da sua vida. Ele teve como seu incentivador o grande amigo Juca Sapateiro, outro expoente da nossa região missioneira. Juca Sapateiro é avô do gaiteiro de marca maior Glauco Vieira, que hoje é um dos grandes gaiteiros do sul do Brasil. Por volta do ano de 1968, o Reinaldo passou a integrar o conjunto Os Fronteiristas, que era um grupo iniciado pelo seu parente, o Tenente Valdemar, pelo nosso tio Nenê Guedes, pelo Pedro Hortaça e também pelo amigo Chita. E com a saída do tio Nenê, o Reinaldo passou a ser o gaiteiro do grupo. O Reinaldo também nos contou em uma entrevista recente que no ano de 1977, eles foram até Porto Alegre para gravar o LP Mensagem dos Sete Povos. E na formação dessa época dos Fronteiristas, estavam Pedro Hortaça, Reinaldo Malaquias e o maestro do grupo Reduzino Malaquias. O Reinaldo nos contou uma curiosidade muito pouco conhecida. É que quando o moço, Noel Guarani, era conhecido pelo apelido de Borges. E segundo ele, Dom Noel Guarani ia muito a São Nicolau acompanhar o seu Reduzino Malaquias. E talvez pelo respeito e influência musical do seu Reduzino, muito nítida na música Dom Noel, ele anos depois veio a homenageá-lo na música Na Baixada do Manduca, o gaiteiro Malaquias. Que lindo, né? Que lindo. Bom, depois o Reinaldo também atuou no conjunto Os Nativos, que foi um conjunto idealizado de forma muito espontânea por ele, pelo tronco missioneiro João Máximo e pelo saudoso Armando Schneider. Os Nativos foram por muitos anos uma referência das missões em qualidade vocal e instrumental. Outra informação que eu trago para vocês é que a primeira música gravada pelo nosso pai, tinidos de memória nos anos 80, dele e do grande e saudoso Moacir Nascimento, tem o acordeão crioulo deste tronco missioneiro Reinaldo Malaquias. Dando sequência, eu vou contar um pouco da trajetória dos primos Peixoto. O seu Sandoval Peixoto e o seu Hugo Peixoto gravaram o primeiro LP no ano de 1965, intitulado Abraço Missioneiro. E o segundo disco, no ano de 1967. A gravadora lançou posteriormente essas obras-primas da nossa música missioneira. Bueno, o seu Sandoval é do ano de 1936 e o seu Hugo do ano de 1940. Eles já começaram a tocar bailes no final dos anos 50 e seguiram por mais 20 anos, animando festanças e divulgando a nossa querência. Uma coisa muito interessante de contar para vocês é que o tio da nossa mãe, Vânia de Moraes Guedes, o seu Juca Gomes, tocou por muitos anos com os primos Peixoto. Os primos Peixoto são grandes instrumentistas e eles tiveram na família muito incentivo, muito apoio. E eles foram alunos da grande mestra Lúcia Brém. A mestra Lúcia Brém foi professora de muitos músicos da nossa região missioneira, inclusive do nosso tronco missioneiro Luiz Carlos Borges. Eles destacam na sua discografia temas como Coração Galdério e Fronteirista Divertido. Eles também sempre ressaltaram uma característica da nossa música missioneira, que é a integração latino-americana. Eles gravaram temas como o Tiamamé, Do Lado de Lá e a milonga Marjean do Rio Uruguai. Que maravilha poder rememorar o legado desses troncos missioneiros. Com muito amor, com muita gratidão e com muito respeito, eu trago para vocês um pouquinho da trajetória das gauchinhas missioneiras. As gauchinhas missioneiras são destacadas artistas das missões. Além de levar no nome a sua querência, sempre carregaram o compromisso com a história da nossa terra, sendo uma das grandes referências femininas da nossa música. As gauchinhas, a Valderes e a Elvenir, elas nasceram em Caibaté, então oitavo distrito de São Luís Gonzaga. E desde muito cedo, essas gurias demonstraram ter a musicalidade no sangue. E ainda antes dos dez anos, começaram a estudar música. E segundo a sua biografia, aos 13 anos, no ano de 1963, formaram o único dueto de acordeonistas feminino do Brasil. Já no ano de 1969, quando tinham um forte sucesso na região missioneira, partiram para a gravação do primeiro LP, Paisagem Gaúcha. E as músicas de mais sucesso desse disco foram Conhecendo a Argentina e Chiru Velho, ambas de autoria da dupla. Esse LP também teve a participação dos grandes Senair Maiká e Noel Guarani. Dentro do seu repertório, tinham inúmeras músicas instrumentais, sendo destacadas acordeonistas da região missioneira. Como compositoras, utilizaram-se de ritmos muito utilizados na nossa música gaúcha, como a vaneira, o chamamé e o xote. Elas também são compositoras e parceiras de grupos reconhecidos do Rio Grande do Sul, como os virins, sendo que o clássico Madrugada, com melodia de Albino Manique, tem a letra de autoria da Valderês. Por onde elas foram, elas levaram as missões. E no vídeo, que vai ser exibido na sequência, Elas estão ao lado do grande Gil do De Freitas, ao lado do grupo Os Serranos, no Galpão Crioulo, apresentado por Nico Fagundes, no ano de 1982. E agora, eu vou contar um pouquinho da trajetória de um grande amigo, João Sampaio. O João Sampaio, lá do Velho Itaqui, é um dos poetas mais ecléticos do sul do Brasil. De acordo com pesquisas feitas no ECAD, João Sampaio tem aproximadamente mil. Mil músicas gravadas. Mil músicas gravadas. Canto ao Cavalo Crioulo, do ano de 1982, é o primeiro livro deste tronco missioneiro, que tem prefácio e apresentação de Jaime Caetano Brown e de Noel Guarani. João Sampaio também tem inúmeros CDs gravados, começando com Para Alguns Iluminados, de 1999. Inclusive, nesse CD, o seu compadre e nosso pai, Jorge Guedes, também participou, compondo várias canções e produzindo trabalho. João Sampaio sempre ressalta a importância de Noel Guarani na sua trajetória, como mentor e seu maestro maior. No LP Alma, Garra e Melodia, gravado em 1980, essa parceria ficou eternizada, através de músicas como Lavadeira do Uruguai e Dongo Mercindo Saraiva. Sempre guiado pela liberdade poética, o João transita muito bem entre o poema reflexivo e a poesia popular. João Sampaio é parceiro de inúmeros conjuntos de baile e artistas consagrados, como Os Serranos, Os Monarcas, Walter Moraes, João Luiz Correia e Ivonir Machado. Canções bem-humoradas também fazem parte da sua trajetória. Dentre elas, Rasga Cueca, parceria com Pedro Hortaça, e Por Baixo dos Aculchoado, com o Chiro Missioneiro. Essas canções revelam o bom humor de João Sampaio, que além de escrever opinando, também utiliza-se da temática popularesca para encarnar a identidade multicultural do gaúcho missioneiro. Nas palavras de Nico Fagundes, esse homem sabe bem o que diz, e diz o que sabe. Grande João Sampaio! Outro gigante da poesia sul-americana é o samborgense Rodrigo Bauer. Rodrigo Bauer nasceu no ano de 1974 e publicou seus primeiros versos aos 15 anos no jornal Folha de São Borja, a convite do poeta Aparício Silva Rilo, seu grande mestre, amigo e incentivador. Rodrigo Bauer publicou seis livros, o primeiro, Caminhos de Mim, no ano de 1996, e teve incentivo para a publicação de Aparício Silva Rilo e de José Hilário Retamoso. Uma curiosidade sobre o mestre Retamoso é que ele é um dos autores da clássica canção Roda que Roda. Bueno, falando um pouco mais sobre o maestro Rodrigo Bauer, além da excelência poética que ele tem, faz parte da sua trajetória um imenso número de premiações em festivais. Ele é vencedor da Califórnia da Canção Nativa, da Cochilha Nativista e por três vezes do Carijo, de Palmeira das Missões. Estou citando aqui apenas alguns dos festivais que ele já foi vencedor. Eu tenho a sorte de cantar os versos do grande mestre Rodrigo Bauer. Por exemplo, a canção Mulher Missioneira é uma obra dele em parceria com o meu pai. E tantas outras como Que Nem Dois Irmãos, Touro Brigando, Sem Tinta, que também nasceram da parceria desses dois troncos missioneiros da nossa terra. Pessoal, lembrando que eu não sou uma historiadora. Eu sou uma representante dessa terra. Sou uma cantora missioneira. E eu estou com muito carinho, com muita humildade, com muito respeito, fazendo esse resgate, juntamente com a minha família, esse resgate da história dos artistas da nossa terra, dos troncos missioneiros da nossa terra. Porque eu tenho muita gratidão, muito carinho e muito respeito por todos aqueles que vieram antes de mim. Um forte abraço da Guainita Missioneira. Ah, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, hein? Deixa teu comentário. Um beijo grande e até o próximo!